O novo ator entrou para o elenco da série Emanet, Fati Hurkan vai interpretar Fikret nessa nova temporada. O ator gravou um vídeo se apresentando e convidando o público para assistir a série que retorna hoje, dia 13 de setembro, para a segunda temporada. E eu sei que vocês gostam de saber tudo sobre Emanet e fiz uma pesquisa sobre a carreira do ator. Fati Hurkan nasceu em Istambul em 1971 e estudou na Universidade Técnica de Istambul, no Departamento de Engenharia Mecânica. Começou a carreira trabalhando como modelo e ficou em segundo lugar no concurso de melhor modelo da Turquia em 1998. Em 1998, iniciou a carreira de ator fazendo papéis pequenos em produções, mas em 1998 conseguiu seu primeiro papel de destaque na série Bunutabir San. O ator tem uma longa carreira e trabalhou em várias séries e filmes, mas as produções que atuou e que são conhecidas pelo público internacional são Como vocês podem ver na lista, a maioria das produções que o ator trabalhou em sua carreira não são conhecidas do público internacional, já que são séries produzidas exclusivamente para o público turco. Evidente que tem séries que são produzidas para o público turco e que conquistam o público internacional, mas tem uma grande quantidade de produções turcas que são conhecidas apenas na Turquia. Fati estudou atuação e trabalhou em peças teatrais. Além disso, foi apresentador da Kral TV, que é uma emissora turca que transmite apenas videoclipes, e trabalhou em mais de 100 comerciais desde o início da carreira. Um fato interessante sobre o ator é que ele participou do programa Survivor Turco em 2017. O ator é casado com Duyugu e Bruhun Khan, e o casal tem dois filhos, o Mut e o Lat. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! 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 Tchau!